Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e uma cabuca, um agente andando a pé Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca, no sertão de Canindé A automóvel lá nem se sabe, se é homem ou se é mulher Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé Mas o pobre vê nas estradas, o arvaio beijando as flores Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor Vai moiando os pés, os riachos, que água fresca, nosso senhor Vai moiando coisa, grané, coisas que pra moda e ver O cristão tem que andar a pé Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e uma cabuca, um agente andando a pé Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca, no sertão de Canindé A automóvel lá nem se sabe, se é homem ou se é mulher Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé Mas o pobre vê nas estradas, o arvaio beijando as flores Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor Vai moiando os pés, os riachos, que água fresca, nosso senhor Vai moiando coisa, grané, coisas que pra moda e ver O cristão tem que andar a pé Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e uma cabuca, um agente andando a pé Vai, ai, que bom, que bom Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.